Todos os dias, um rugido ecoava pelo acampamento militar, perturbando a rotina dos soldados. À primeira vista, parecia apenas uma tigresa curiosa, mas seus incessantes chamados guardavam um segredo sombrio e urgente. Quando os soldados finalmente decidiram seguir a enigmática criatura, o que descobriram foi nada menos que chocante. Quando o comandante Lúcio foi designado para uma base militar indiana próxima à fronteira, sua missão era clara, coordenar os soldados na vigilância 24 horas por dia e relatar qualquer atividade suspeita. Com rondas constantes e patrulhas discretas, ele estava cumprindo seu dever de forma exemplar. Mas a natureza tinha outros planos para ele. Um dia, os soldados em patrulha relataram um evento em comum. Uma tigresa estava rondando a base militar. Ela passava horas em um ponto fixo e, às vezes, caminhava pela entrada da base como se estivesse tentando chamar a atenção dos humanos. A princípio, o comandante não deu muita atenção ao fato. Afinal, uma tigresa rondando a base não parecia um problema sério e não fazia parte de sua missão. No entanto, ele começou a se preocupar. E se os inimigos tivessem escondido explosivos nela para atacar os soldados? Para garantir que não havia uma ameaça direta, Lúcio contatou o chefe de segurança e o analista de computadores, que escanearam a tigresa com dispositivos ultravioleta. Lúcio sentiu um grande alívio ao saber que a tigresa estava limpa e não representava uma ameaça no sentido militar. Mesmo assim, a tigresa permanecia do lado de fora da entrada da base por horas, e sua presença começou a intrigar Lúcio. Por que um predador deixaria suas atividades de caça para se aproximar de humanos? Ele instruiu os soldados a não atirar ou machucar a criatura. Afinal, ela não era uma ameaça. Naquela noite, a tigresa rugia e andava de um lado para o outro, chamando a atenção dos soldados de plantão. Eles não conseguiam entender que a tigresa estava tentando comunicar algo. Pensaram que ela estava com fome, mas era improvável que um predador exigisse comida quando havia presas na selva. E mesmo que fosse o caso, não podiam alimentá-la, pois isso poderia incentivá-la a voltar. Atrapalhando o foco no trabalho. Mal sabiam eles que suas suposições estavam longe da verdade, e um segredo chocante estava prestes a ser revelado. Mais tarde naquela noite, a tigresa partiu, desaparecendo na selva. No dia seguinte, mais surpresas os aguardavam. Logo cedo, o radar de vigilância detectou o movimento se aproximando da base. Todos ficaram em alerta, mas logo descobriram que era a mesma tigresa que os havia visitado no dia anterior. O comandante Lúcio ficou intrigado com o que poderia estar acontecendo. Um predador como esse não voltaria à base se não houvesse algo em jogo. Lúcio ponderou brevemente se a tigresa poderia estar emboscando as unidades de patrulha, mas rapidamente descartou essa ideia, pois a tigresa não havia demonstrado comportamento agressivo em relação aos soldados. Logo, os altos rugidos da tigresa levaram Lúcio até a torre de vigia, para observá-la pessoalmente. Ao saírem da base, os soldados apontaram seus rifles para baixo para não agitar a tigresa e mantiveram distância respeitosa. Surpreendentemente, o grande felino começou a andar silenciosamente em direção à selva, ocasionalmente olhando para trás para confirmar que os humanos a estavam seguindo. Os soldados trocaram olhares e olharam para o comandante Lúcio em busca de ordens. Ele sinalizou para que seguissem a criatura, movendo-se cautelosamente, cheios de expectativa e curiosidade. Por várias horas, Lúcio e seus soldados seguiram a tigresa por terrenos desafiadores. Às vezes, parecia uma busca sem sentido. Por que estavam seguindo um animal para um local desconhecido? No entanto, a tigresa continuava guiando-os, e eles a seguiam, ansiosos para descobrir seu destino. Diferente dos soldados, Lúcio acreditava que a tigresa os estava levando a algo muito importante ou angustiante. Após quase sete horas se aventurando na selva, o comandante Lúcio sabia que estavam a apenas alguns quilômetros da fronteira do país vizinho. Eles não tinham autorização para entrar lá, e se fossem vistos, seriam acusados de invasão, o que poderia significar o fim de suas carreiras e da unidade. Ele esperava que a tigresa logo chegasse ao seu destino. Os soldados começavam a ficar fracos, pois não haviam levado suprimentos, comida ou água. Já que não esperavam ir tão longe. Mesmo assim, continuaram avançando, ágeis e vigilantes. A tigresa logo soltou um rugido profundo, que os soldados entenderam como um sinal de que estavam quase chegando. O comandante Lúcio, que estava à frente dos demais, ajoelhou-se e ergueu um braço, sinalizando para o resto dos soldados pararem enquanto examinavam o perímetro. A tensão no ar era palpável enquanto esperavam por qualquer sinal de perigo ou indicação de por que a tigresa os havia trazido ali. Foi então que descobriram o segredo chocante que fez seus corações afundarem. A tigresa estava tentando pedir ajuda o tempo todo e eles não entenderam até aquele momento. Bem na frente deles estavam dois filhotes gravemente feridos, lutando para respirar enquanto estavam deitados no chão. Nesse momento, perceberam que a tigresa era uma mãe desesperada tentando salvar seus filhotes. Ela havia construído um ninho improvisado com pedaços de madeira e colocado seus dois filhotes lá dentro. A visão dos filhotes feridos derreteu o coração de Lúcio. Ele não conseguia entender por que ou como os filhotes sofreram os ferimentos, mas sabia que não era um resultado de um ataque de outro animal. Seu coração afundou ainda mais quando os filhotes, animados ao ver a mãe, tentaram se levantar brevemente, mas gemeram de dor, pois os ferimentos os impediam de se mover confortavelmente. Embora Lúcio tivesse pouco conhecimento sobre como lidar com animais, ele entendeu que a tigresa havia vindo pedir ajuda e sabia que precisava agir para salvar os filhotes. Os soldados mantiveram uma distância respeitosa para não agitar a mãe tigresa. Foi então que o comandante Lúcio notou algo incomum a uma curta distância. Parecia que alguém havia cavado um buraco raso no chão, mas com seus anos de experiência em combate, Lúcio sabia que não era um buraco cavado à mão. Além disso, humanos eram proibidos naquela área. Ele ordenou que dois de seus homens verificassem a área e o buraco raso, alertando-os para a possível presença de minas terrestres. Enquanto os soldados inspecionavam com extrema cautela, Lúcio se aproximou silenciosamente da tigresa, que lambia seus filhotes em um gesto de cuidado. O restante da equipe observava atentamente, preparados para intervir caso algo desse errado. No entanto, a tigresa o surpreendeu ao não demonstrar nenhum sinal de agressão. Em vez disso, ela deu um pouco de espaço para permitir que o humano inspecionasse os filhotes. Olhando mais de perto, Lúcio não conseguiu conter o choque. Os filhotes tinham perfurações profundas e contusões que só estilhaços poderiam causar, algo que ele reconheceu instantaneamente por sua experiência em combate. Nesse momento, os dois homens que ele havia enviado voltaram para informá-lo de que haviam encontrado minas terrestres espalhadas pelo local. O buraco no chão foi causado por uma mina que havia explodido. O comandante ficou com o coração partido ao perceber que os filhotes estavam feridos por estilhaços. A implicação o atingiu com força. Essas criaturas inocentes estavam sofrendo por causa das ações humanas. Lúcio ficou profundamente tocado pelos instintos protetores da tigresa, que arriscou sua vida ao buscar ajuda humana para salvar seus filhotes. À medida que a escuridão caía sobre a selva, ele decidiu que não podia deixar tudo se perder. Lúcio pegou seu telefone e solicitou reforços e um veículo extra para levar os filhotes e a tigresa de volta à base. Seu plano era entrar em contato com o Centro de Conservação Animal para cuidar da tigresa e seus filhotes, com o reforço e o transporte a caminho, Lúcio sabia que não podiam arriscar levar a tigresa enquanto ela ainda estava consciente. Sob o comando dele, um dos homens atirou um tranquilizante nela e, em segundos, ela adormeceu. Os filhotes, já muito fracos e frágeis, não precisaram ser tranquilizados. Em uma hora, o transporte e o reforço chegaram para levá-los de volta à base. Com a mãe tranquilizada, eles a colocaram em um dos caminhões e trancaram-na em uma jaula juntamente com seus filhotes. Em seguida, Lúcio contatou o Centro de Conservação Animal, informando-os sobre a situação urgente. Eles concordaram em transportar os animais na manhã seguinte. No entanto, ao ver a gravidade dos ferimentos dos filhotes, Lúcio decidiu não esperar e providenciou o transporte imediato para o centro animal. Na manhã seguinte, a equipe de transporte chegou ao centro animal e rapidamente levou a mãe e seus filhotes para exames médicos. Com a tigresa ainda tranquilizada, os filhotes foram separados para os exames. Todos ficaram comovidos ao ver os graves ferimentos que os filhotes haviam sofrido. Os filhotes tiveram sorte de não terem perdido nenhuma parte do corpo, mas precisavam de atendimento médico urgente. Os veterinários seguiram para a sala médica, mas o caos começou quando a mãe acordou. Ela estava apavorada ao se encontrar presa em uma jaula e, pior ainda, sem seus filhotes. Seus rugidos estrondosos expressavam tristeza, frustração e a necessidade desesperada de vê-los. Enquanto isso, os veterinários relataram notícias tristes. Um dos filhotes havia sido gravemente afetado pelos ferimentos, que ficaram sem tratamento por vários dias e precisava de cirurgia. Como o filhote ainda era jovem, a amputação do membro afetado não foi considerada, pois seu corpo ainda podia se curar e crescer com a cirurgia. O outro filhote também estava gravemente ferido. Os ferimentos estavam começando a se deteriorar, mas não necessitavam de cirurgia. Os filhotes tiveram sorte de terem sido trazidos a tempo, pois mais atrasos poderiam ter resultado em morte devido à infecção e perda de sangue. Eles foram imediatamente colocados em tratamento e medicados, na esperança de que se recuperassem. Uma semana depois, os veterinários começaram a ver os primeiros sinais de recuperação. Um dos filhotes conseguia se levantar sem sentir muita dor e, às vezes, até tentava brincar com a equipe médica para a grande excitação de todos. O filhote que precisava de cirurgia foi operado e teve as pernas enfaixadas, mas também estava se recuperando gradualmente. Inicialmente, quando estavam muito fracos, os filhotes recebiam soro para manter suas forças. Depois, os veterinários começaram a alimentá-los com leite suplementar por mamadeira. No entanto, após quase duas semanas, a mãe ainda não havia visto seus bebês. Isso a deixava frustrada e com raiva, pois não sabia o que havia acontecido com seus filhotes. Então, naquele dia, a equipe decidiu aliviar a tristeza da mãe. Agora que os filhotes estavam se recuperando, acreditavam que obter leite materno diretamente da mãe contribuiria para um processo de recuperação mais rápido. Com cuidado, os veterinários reuniram a mãe com seus filhotes. Ao ver seus filhotes, a tigresa imediatamente se acalmou. Logo, os filhotes se aconchegaram nela para se alimentar. Foi um momento emocionante para todos os presentes. A tigresa, que antes estava agitada e agressiva, mostrou uma mudança visível em seu comportamento, lambendo carinhosamente seus filhotes e permitindo que eles se alimentassem. O momento foi tão comovente que tocou os corações de todos os presentes. A tigresa parecia entender que seus filhotes ainda estavam se recuperando e interagia com cuidado, especialmente com o que tinha uma bandagem nas pernas. Felizmente, faltavam apenas alguns dias para que a mãe e os filhotes tivessem alta e fossem liberados de volta à natureza. O comandante Lúcio ficou muito feliz ao saber da recuperação dos filhotes e que eles estariam prontos para serem soltos em breve. No entanto, algo ainda o preocupava. As minas que feriram os filhotes ainda estavam na selva e podiam machucá-los novamente, além de outros animais. Preocupado, Lúcio conversou com seus superiores. As minas, remanescentes de uma guerra antiga, não eram mais necessárias. Removê-las ajudaria a proteger os tigres e outros animais, permitindo que prosperassem na natureza. Máquinas pesadas foram trazidas para remover as minas terrestres ao redor da fronteira. Em apenas cinco dias, todas as minas foram eliminadas, tornando a selva mais segura para os animais. Finalmente, chegou o dia de libertá-los de volta à natureza. Lúcio sentiu um profundo orgulho ao vê-la desaparecer na selva, satisfeito com a ideia de que ela estava segura, mas ele estava prestes a ter uma surpresa. Na manhã seguinte, os soldados encontraram a tigresa novamente do lado de fora da base, desta vez com seus dois filhotes. Lúcio sentiu que essa era a maneira dela de expressar sua gratidão. Ele pediu aos soldados que permanecessem em silêncio por um momento em respeito. Em seguida, ela partiu e desta vez não voltou mais. Refletindo sobre os acontecimentos, Lúcio sorriu, sabendo que havia ajudado a tornar a natureza mais segura para os animais. O trabalho de um soldado é lutar e proteger. E ele havia feito exatamente isso ao eliminar um grande perigo no habitat dos tigres. Agora imagine uma mulher andando pela cidade à noite, acompanhada de sua fiel companheira, uma escadela policial chamada Athena. De repente, três homens encapuzados surgem das sombras, aproximando-se ameaçadoramente. As perguntas começam a surgir. Como Athena vai reagir? Será que ela conseguirá proteger Ana? Qual será o desfecho dessa situação tensa e perigosa? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo o meu patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!